Gente, saiu dessa bolsa que vocês tanto pediram, tem uma alça muito boa pra colocar assim no ombro. Saiu dela no verde militar, saiu dela nesse azul lindo, lindo, lindo. Saiu dela no preto, lindíssimo. E saiu dela, gente, no café. Vou mostrar pra vocês os detalhes dessa bolsa. Ela conta com esse zíper na parte posterior da bolsa. Duas divisões. Essa abre até aqui embaixo, dá pra você ver bem o conteúdo. Dois bolsinhas de um lado, um zíper do outro, o espelhinho. Aqui na nossa repartição um vão imenso pra você colocar o conteúdo. Esse couro macio é tudo de bom. Coisa mais linda. E, gente, ainda conta com essa segunda alça, que você ainda pode carregar no transversal. Gostaram?